Donald Trump venceu, ele é o novo presidente dos Estados Unidos E o Lula praticamente pediu perdão de joelhos Ah, me perdoa do que eu disse Entraremos nesse assunto, logo mais vou soltar aqui o primeiro discurso do Donald Trump Deixa eu ler aqui o Twitter do Lula, praticamente implorando perdão ao Trump Leiam comigo Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral E retorno à presidência dos Estados Unidos Ah, que mentira, cara A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos paz Lembrando que o Lula chamou Donald Trump E mais 71 milhões de americanos de nazis E fascista, tá? E ele tá querendo diálogo de paz aqui com o cara Vamos lá Desenvolvimento e prosperidade Desejo sorte e sucesso ao novo governo Vamos lá Só recapitulando o momento que o Lula diz que o Donald Trump, juntamente com os americanos, são fascistas e nazis Vamos lá O presidente Lula deu hoje uma entrevista à emissora francesa TF1 e foi questionado sobre as eleições nos Estados Unidos Lula disse que está torcendo pela candidata Kamala Harris O áudio da entrevista foi divulgado pelo Palácio do Planalto Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos É muito mais seguro Nós vimos o que foi o presidente Trump no final do seu mandato Ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio Uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos Porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como modelo de democracia E esse modelo ruiu Então nós agora temos o áudio destilado todo santo dia Temos as mentiras destiladas todo santo dia Não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina E vários países do mundo É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar Sabe, com outra cara E como eu sou amante da democracia Acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir Para bem governar os nossos países Eu obviamente que fico torcendo para Kamala ganhar as eleições É o nazismo e o fascismo voltando a funcionar É por isso que ele está torcendo para Kamala E foi assim, pessoal, a choradeira A mídia brasileira ontem foi choradeira do começo ao fim, velho Estão chorando desesperadamente, tá? Esse que é o Guga Chakra, ó Vamos lá É política da história moderna dos Estados Unidos Ele volta como uma coisa gigante, Renata A dimensão de um governo E talvez com mais implicações no futuro, né? A discussão, a discussão Sim, sim, sim De mais implicações no futuro Exato, exato E para o mundo inteiro, né? Para várias regiões do mundo Para essa onda de conservadorismo que está varrendo o mundo Certamente é uma sinalização fortíssima A onda conservadora está varrendo o mundo Nossa, que medo Puxa vida, hein? O que será que vamos fazer? Meu Deus! Ah, vamos colocar o hino nacional nas escolas Olha que coisa perigosa Nossa, o que mais queremos fazer? Também queremos proibir a liberação de certas substâncias Queremos que pessoas, né? Que pessoas que cometam c**** Pague pelos seus atos É isso que queremos Mas os perigosos malvadões somos nós Olha lá, mais um chororô da Rede Globo Que desespero! A palavra retrocesso define bem Do ponto de vista climático e ambiental O retorno de um negacionista à Casa Branca Com o agravante de um parlamento Que lhe será certamente subserviente A maioria republicana trumpista Na Câmara e no Senado Em se confirmando esse desenho É algo ainda mais preocupante Com uma Suprema Corte Igualmente afinada com Donald Trump É o combo perfeito do retrocesso Do retrocesso Ah, que choradeira, cara Eu vou soltar o vídeo pra vocês aqui Do discurso do Trump, tá? Mas antes disso William Borner fazendo campanha pra Kamala Olha aqui Quem não viu esse vídeo vai ver agora Ele está bravinho Porque lá no fundo Lá na Casa Branca Tinha um cara cantando, né? Cantando palavras ali Incentivando o Donald Trump Em apoio ao Trump E ele ficou chateadinho Bom, até agora há pouco Nós tínhamos um senhor Fazendo uma pregação Lá atrás Perto da Casa Branca E ao mesmo tempo Tinha uma moça Que cantava muito mal Eu tenho que dizer Cantando também E estava bem ruim a situação Agora chegou mais uma pessoa Cantando Um pouco melhor Mas o barulho aumentou Então eu vou pedir desculpas Pelo barulho que tem aqui ao fundo Tentando de alguma forma aqui Converter alguns votinhos pra Kamala Ah, deu errado, né Borner? Que inclusive, né, Sr. Borner Teve que... Parece que está acabando O recurso da Rede Globo Olha o William Bonner Segurando o tripé Na porta da Casa Branca Olha lá Estão esperando a autorização Os amigos da Globo Olha lá Estão olhando o passaporte O cara crachá E o William Bonner Segurando o tripé Isso a Globo não mostra Olha, aqui no Brasil Você tem escravo pra tudo Pra colocar o seu paletó Pra colocar o microfone Lá nos Estados Unidos, né? Tá faltando verminha Eu acho que é pouco, velho Bom, sem mais delongas Vamos aí para o discurso Do Donald Trump, tá? Eu vou deixar a legenda aqui pra vocês Aqui no rodapé Pra vocês compreenderem melhor Tá? Vamos lá Thousands of friends In this Incredible movement This was a movement Like nobody's ever seen before And Frankly, this was I believe The greatest Political movement Of all time There's never been anything Like this in this country And maybe beyond And now it's going to reach A new level of importance Because we're going to Help our country heal We're going to help our country heal We have a country that Needs help And it needs help very badly We're going to fix our borders We're going to fix everything About our country And We Tem que proibir mesmo, cara Tem que colocar ordem Porque isso tá uma verdadeira bagunça Nos Estados Unidos Tá uma desordem Um caos total Temos que copiar sim, cara Temos que fechar As nossas fronteiras Somente assim Pra valorizar o nosso país Ou você deixa qualquer um Entrar na sua casa aí Você deixa Ai, cara Eu sou contra fechar as fronteiras Você deixa qualquer um Entrar na sua casa Você deixa We made history for a reason Tonight And the reason Is going to be just that We overcame obstacles That nobody thought possible And It is now clear That we've achieved The most incredible Political Thing Look what happened Is this crazy But it's a political victory That our country Has never seen before Nothing like this I want to thank The American people For the extraordinary honor Of being elected Your 47th president And your 45th president And every citizen I will fight for you For your family And your future Every single day I will be fighting for you And with every breath In my body I will not rest Until we have delivered The strong, safe And prosperous America That our children Deserve And that you deserve This will truly be The golden age of America That's what we have to This is a magnificent victory For the American people That will allow us to Make America great again Oh Fazer a América grande novamente Esta eleição Esta vitória Não é somente o cargo Do presidente dos Estados Unidos É o cargo mais importante Do mundo Praticamente Ele vai conseguir Direcionar Para onde o nosso planeta Terra irá Influenciando Em guerra Em pandemia E tudo mais E o Lula Caçando rolo Simplesmente Com o cara mais poderoso Do planeta Terra Chamando ele aqui De facista É nazista E agora fica aí Praticamente pedindo perdão Mas vamos ver Como é que foi A atitude do Bolsonaro Bolsonaro agradecendo ele Obrigado meu Deus Parabéns Donald Trump E o Bolsonaro Deixou uns salmos aqui O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã E como é que foi A festa na Argentina Esta aqui é a Argentina Palácio aí Do presidente da Argentina Olha o Milley Festejando aí Vocês irão ver Como a Argentina Vai crescer Nesses próximos anos Aqui Vai deixar o Brasil Para trás Vai deixar o Brasil Para trás Com força Vale ressaltar Uma curiosidade Que o Donald Trump Ele foi também Um vencedor Por voto popular Venceu no voto colegiado E também venceu No voto popular Nem sempre Quem vence no voto popular Leva aí A faixa da presidência Da república Só que o Donald Trump Venceu no voto popular E também venceu No voto colegiado Isso aí não acontecia Nos Estados Unidos Ó Sei lá Pode pôr 20 25 anos aí Uns 20 anos No mínimo Que isso não acontecia Isso demonstra aqui A insatisfação Do povo americano Com o Joe Biden Né cara Por causa justamente De leis como estas aqui Ó Ah Taroco Mas o que tem De tão ruim Lá nos Estados Unidos Que o povo tá revoltado Isto aqui ó Reparem nesse cara Aqui de roupa preta Vejam só Como ele furta Sei lá 30 celulares Talvez até mais E ninguém impede ele Porque se alguém impedir Vira cr*** Quem impedir Vai preso E ele tem o direito Ali de furtar Né Abaixo de mil dólares Se eu tô enganado Qualquer tipo de mercadoria Aí ó Olha o absurdo Arrancando os celulares Aí ó Isso aqui é na Califórnia Estados Unidos E você pode ver Ninguém impede Porque isso aqui ficou Costumeiro Virou uma normalidade lá Olha que absurdo E quem impedir Vai responder Vai responder por cr*** Cara E o certo é este cara Aqui ó Olha o carro Que ele foge Dá uma olhada No carro Que ele vai embora Olha lá Olha o carro Dá uma olhada No carro Que ele tá indo embora Eu vou falar a verdade Isso aqui é Estados Unidos Isso aqui é ideologia de esquerda Isso aqui é Joe Biden Kamala Você vai ver se isso aqui não vai acabar com o Donald Trump Você vai ver cara Se ele não vai dar legalidade Para os donos das empresas Reagirem ali Com amor e carinho Se é que você me compreende E eu apoio com força Cara Porque se tem uma coisa que eu gosto de ver Cara é a esquerda chorando Vamos dar um pouco de risada Esses vídeos aqui Circularam o mundo todo Mas que coisa sensacional A esquerda holandia é totalmente desesperada É bonito de ver É verdade É bonito de ver Enquanto aqui no Brasil Este meme aqui também viralizou Olha os brasileiros reclamando aqui Da vitória de Donald Trump Eu tenho pena dos americanos Se o Trump vencer Disse o brasileiro aqui Morando na Alphaville É muito Esperando a picainha dele É vou falar a verdade O povo brasileiro tem que evoluir E evoluir muito cara Está escrito ali Se Lula é teu pastor O capim não te faltará Sai de um metros 13 Versículos 13 Vou falar a verdade Bom E para encerrar com chave de ouro Deixar o vídeo aqui Do Alan dos Santos Tá Que está exilado aí Fora do Brasil Juntamente com o Paulo Figueiredo Fazendo a festa aí Tá comemorando aí A vitória de Donald Trump Acabou Abre aqui pra mim Abre aqui pra mim Abre a tela ali Você quer pra encerrar o vídeo Com chave de ouro Ele tira aqui O coronel vai tirar O coronel vai tirar Aí Donald Trump Eleito presidente dos Estados Unidos Com a tragédia Paulo Figueiredo E Alago Santos A Pensilvânia acaba de ser anunciada Isso leva Donald Trump A 270 votos No colégio eleitoral Acabou Acabou Deus abençoe a América Deus abençoe o Brasil Acabou Decision 10 Querido Acabou 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 Glória a Deus Toda glória a Deus Glória a Deus Toda glória a Deus Glória a Deus Olha aí Que maravilha Agora vai chegar pra gente Vamos dormir Eita Paulo Dormi cedo hoje Parabéns 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 a você Parabéns a você Você do Brasil Que está acordado Até as duas e As três e vinte e seis Da manhã Parabéns pra você Porque você É uma pessoa Que está preocupada Com o futuro Todo mundo está entendendo O que está acontecendo A gente está Com duzentas e trinta E poucas mil pessoas Assistindo a gente de madrugada Só pra vocês terem uma ideia A Fox News no YouTube Estava com duzentos e setenta mil O Alan Que guerreiro Que sofreu muito Talvez a pessoa Que mais tenha sofrido Com os problemas Causados Muitas Muito mais Do que a gente imaginava Por esses Essas pessoas Que vão ser botadas Pra fora do governo americano Estar aqui contigo Nesse momento É muito especial O cara mais odiado Pela imprensa brasileira Mais odiado Pelo establishment brasileiro E porra Eu nunca te neguei Não vai ser agora Que eu vou te ligar Porra Muito bom estar aqui com você Isso aí Isso aí cara Os brasileiros aí Fazendo festa no exterior Na verdade no mundo todo O mundo todo em festa É uma vitória da democracia E é justamente por isso Que o Lula já está Praticamente de joelhos aqui Pedindo perdão Ai me perdoa Vamos conversar democraticamente Acho sensacional Eu acho sensacional Um joinha Pra fortalecer o nosso trabalho Deixe aqui o seu comentário Porque eu estou lendo E respondendo E o compartilhamento Para que mais pessoas Saibam da verdade aí Tamo junto Fiquem com Deus O meu nome É Renato Tarouco Por favor Me ajuda